Oi, boa noite, meu nome é Elisa, eu sou produtora cultural e eu trabalho, sou uma das sócias da Liatobá Cultural. A Liatobá é uma empresa de produção de projetos que usam recurso público, então são projetos financiados através de leis de incentivo. No estado de São Paulo a gente trabalha com o Proax CMS e no âmbito nacional a gente trabalha com a Ruanê. Então, o que a gente faz dentro da Liatobá? A gente é o vínculo entre o artista e o recurso. O artista chega para a gente com a ideia, a gente escreve esse projeto, submete para a lei específica, aguarda ser aprovado e a gente manda para os captadores de recursos. E aí, quando o projeto é captado, ele volta para a gente e a gente faz toda a produção e prestação de contas dele. Esse é um evento que a gente fez ano passado em São Paulo, um festival que a gente fez, também no Vale Nega Baú. Então, como são projetos financiados, são sempre gratuitos em locais públicos para atingir o maior número possível de pessoas. O campeonato de skate aconteceu junto. Então, é o que eu falei, o fluxo do projeto dentro da Liatobá é esse. O artista tem a ideia, a gente escreve, manda para a lei, aprova, procura captador e as empresas, faz a captação, executa, produz tudo o que precisa, contrata fornecedores. E aí, depois que acontece o projeto que foi proposto, a gente faz toda a prestação de contas. Eu tentei listar um pouco das demandas que a gente tem de sistemas computacionais, dos mais diversos dentro do nosso fluxo de trabalho. Então, armazenamento de arquivo compartilhado, em nuvem, para poder acessar em qualquer lugar. A gente não trabalha muito com foto e documentos que a gente precisa conseguir acessar sempre que precisa. Gestão de tarefas, para saber quem está fazendo o que dentro da produtora, o que precisa fazer, quanto tempo falta, etc. Desenvolvimento de objetos gráficos, fazer cartazes. Desenvolvimento de sites rápidos. Então, a gente sempre tem o projeto, quando ele é aprovado, a gente precisa desenvolver o site para ele e colocar no ar. E, normalmente, precisa ser relativamente rápido quando isso acontece. Normalmente, são sites simples e que duram pouco tempo. Então, precisa ser uma coisa rápida de construir, colocar no ar e ir para funcionar. Monitoramento de acesso aos sites, no estilo do que o Google Analytics faz. Gestão de contatos, formulários, BPM, gestão de temas, gestão financeira. São algumas das coisas que a gente usa no dia a dia. E aí, a gente tem tido um esforço de tentar utilizar o máximo de soluções livres para substituir todas essas, para fazer todos esses mecanismos. Então, eu tentei listar os principais softwares livres que a gente usa dentro da Jatobá. E aí, eu vou comentar um pouco sobre eles, contar o que o software faz para quem não conhece. E, depois, falar alguns pequenos problemas que a gente teve, etc. Como a gente usa dentro da Jatobá. O primeiro, que é o Linux. Então, nós somos em cinco sócios. Cada um tem o seu notebook. Basicamente, a gente trabalha o tempo todo no computador. Dos cinco sócios, dois, que somos eu e a Elisa, a gente utiliza Linux nos nossos computadores. Os outros três trabalham com MacOS. Eles têm um Mac, então usam MacOS e X. Então, parcialmente, nossos notebooks são Linux. A gente tem servidores que rodam a maior parte dos nossos sistemas. Eles são Linux também. E no local onde é o nosso escritório, que é um escritório temporário, a gente tem uma gambiarra para a internet chegar até o fundo. Porque a internet chega em um ponto da casa e não dá para chegar até o local correto. Então, a gente usa um roteadorzinho com OpenWRT, que é o Linux rodando no roteador. Que faz uma parte desse gato aí. Então, eu também considero ele como parte do nosso sistema. Então, esse é um dos sistemas que a gente usa. O Linux. O OnCloud, outro que a gente usa bastante. Foi um dos primeiros que a gente colocou para funcionar. E que todo mundo da Jatobá utilizou junto. E que o OnCloud, para quem não conhece, é uma ferramenta de nuvem de arquivos. É parecido com o que o Dropbox faz. Mas ele faz mais coisas do que o Dropbox faz. Ele é uma ferramenta bem interessante. Recomendo bastante para as pessoas. Se você tem um servidor próprio para colocar e para funcionar. Ou você pode colocar localmente. A gente tem um servidor nosso para acessar. Ele é bem interessante. O limite de espaço é o limite do seu servidor. Então, a gente tem um servidor de 20 gigas. Então, a gente tem 20 gigas de espaço para colocar os arquivos. E ele tem outros recursos legais. Como gestão de contatos. Você pode trabalhar lá dentro. Gestão de agenda também. Então, ele é uma ferramenta bem interessante. A gente usa bastante ele. Então, boa parte dos nossos arquivos que a gente gera de Jatobá estão lá dentro. E só comentar rapidamente. Um dos principais problemas que eu tenho com o OnCloud hoje em dia. São os clientes para a macOS. Então, ele tem alguns bugs, às vezes, no cliente para a macOS. Ele tem clientes para todos os sistemas operacionais. Mas, eu tenho sentido alguns bugs do programa parar de funcionar depois de um tempo. E a gente acha que o arquivo que está na máquina dele está sincronizado e não está. E isso gera um pouco de dor de cabeça, às vezes. Então, a gente continua utilizando. Mas, às vezes, no dia a dia gera um pouco mais de chateação. Depois, eu posso comentar mais se alguém estiver interessado. Então, o Claudio foi meio que a primeira ferramenta que a gente utilizou. Todo mundo é Jatobá hoje. E a gente continua utilizando. Outra ferramenta é o WordPress. Então, a gente faz, como eu falei, todo projeto que a gente faz. A gente sempre faz um site para ele. E os sites, normalmente, são sempre o WordPress. Sou eu que desenvolvo, normalmente, os sites. E acaba sendo uma solução boa, porque é rápido de subir um. Fazer modificações e ir para funcionar. E ele tem, basicamente, os recursos que a gente precisa. Que é colocar informações sobre o projeto. Atualizar elas, assim por diante. Então, até depois posso mostrar um dos sites que a gente fez. Mas, normalmente, todos com o WordPress. Outra ferramenta que a gente usa bastante. Quem mais usa, normalmente, sou eu. Mas, outras pessoas do Jatobá também utilizam. É o Inkscape para a produção de material gráfico. Então, não somos nós que produzimos material gráfico dos projetos. Normalmente, a gente contrata um designer. Mas, quando a gente tem um projeto que nem aquele festival de bandas que a Elisa mostrou. A gente precisa fazer toda a identidade visual dele. Para cartaz, flyers, site, etc. A gente contrata um designer, ele faz isso. E a gente pede para o designer passar para a gente os arquivos todos em SVG. Aberto para a gente trabalhar. Com o formato do Inkscape. Porque, muitas vezes, ele faz uma primeira vez. E, depois, acontece em várias edições. E, depois, a gente vai reutilizando. Então, é só modificar a data. Adiciona informação. Remove informação. Adiciona logo. Remove logo. E a gente faz tudo isso trabalhando com Inkscape. Que é uma ferramenta muito boa. Mas, infelizmente, a ferramenta que os designers usam. Que é o Normandie Illustrator. Ele gera os arquivos SVGs não 100% compatíveis. Então, a gente tem um pouco de dor de cabeça com isso. Quando a imagem é muito complexa. E tem nuances de tonalidades de cor. Mas, que não são 100% chapadas a cor. Ele acaba perdendo essa informação. Então, a gente já teve vezes. Que nem nesse festival que passou. Que eu tive que quase refazer o trabalho do designer. Então, eu peguei o arquivo. E retrabalhar ele inteiro. Para conseguir utilizar. Então, a gente utiliza. Tudo que a gente faz de identidade gráfica. Dentro da Jatobá. Quase usando o Inkscape. E algumas coisinhas usando o Gimp também. Então, só para comentar. Depois posso falar mais. Também sobre as dificuldades do Inkscape. Outra ferramenta que a gente utilizou. No caso do desenvolvimento do site. Da própria Jatobá. Foi o CakePHP. Que é um framework de desenvolvimento. Para PHP. Ele é bem interessante. É um framework bem simples de utilizar. A gente contratou um desenvolvedor para fazer. E o código fonte dele está aberto. Se alguém quiser ver. Então, o site da nossa empresa tem o código aberto. Também. Vocês podem dar uma olhada. Está em GPL. E foi feito em CakePHP. Que é um framework livre também. Vai ficar à disposição. Outra ferramenta que a gente usa. Essa daqui eu acho que eu vou até gastar um pouco de tempo. Porque atualmente é a ferramenta que a gente mais tem utilizado. Como ferramenta de suporte às nossas ações. Dentro da Jatobá. Que é o HeadMine. O HeadMine. Não sei se todo mundo conhece. É uma ferramenta de gestão de tarefas. Gestão de projetos. Normalmente é muito utilizado em projetos de software. Então, tem muita gente que usa o HeadMine. Para gerenciar o desenvolvimento de um software. Eu mesmo não conhecia o HeadMine. Antes de utilizar. Mas ele. Dentro das demandas que a gente tinha. Ele apareceu como uma ferramenta bem. Que casou bem. Do que a gente precisava. Inicialmente. A principal função que a gente utiliza. Ele é para. Gerenciar as nossas tarefas. Então, tudo que tem para fazer. No projeto. A gente marca lá quem tem que fazer. Até quando. E assim por diante. Aqui tem um. Eu deixei. Esse aqui é o. Opa. Espera aí. Só. Vou mostrar para vocês uma parte do nosso HeadMine. Só para vocês. Terem uma noção. Como que é o que a gente usa. O HeadMine. No HeadMine. Você divide. É dividido por projetos. Né. A gente. Tem os projetos que a gente executa. Que são esses projetos. De cultura. Né. Então, por exemplo. Aquele que a Elisa mostrou. Esse Rock Radical aqui. Que é um projeto. Que foi um festival de rock. Com um campeonato de skate. Que aconteceu lá em São Paulo. Então. Todos os projetos que a gente executa. Eles são projetos dentro do HeadMine. Sempre que está escrito alguma coisa. Pro A. Que é um desses projetos. Então. Por exemplo. Rock Radical. Se eu entrar aqui. Ele é um dos projetos que a gente executa. Ele tem algumas informações gerais. E tem as tarefas. Deixa eu abrir aqui o gancho. Que é mais fácil de ver. As tarefas dele. Não tem muitas coisas em aberto ainda. Isso aqui é só o que está em aberto. Porque ele já quase terminou o projeto. Então aqui tem as tarefas que estão em aberto. Até quando elas vão. O prazo delas. Se eu entrar nelas. Tem uma. Informações de quem tem que fazer. Até que data. Que no caso já expirou. E uma descrição geral do que precisaria ser feito. Na Jatobá. A gente utiliza. Então. Para todos os projetos. Que a gente faz. Tem aí dentro. Listado. E além disso. A gente tem um projeto. Que é. Jatobá Cultural. Que seria. A nossa gestão interna. Então. Coisas que a gente precisa fazer para a Jatobá. Então. Ah. Precisa consultar uma coisa no nosso site. Eu coloco aí dentro. Precisa. Fazer uma reunião. Precisa ligar para uma pessoa. Então a gente vai colocando aí dentro também. E a gente tem uma. Um outro projeto. Que é esse. Novos projetos. Que. Antes do projeto. Naquele fluxo que a Elisa mostrou. A gente escreve um projeto para uma lei de incentivo. Aprova. Vai atrás de patrocinador. Só depois que está tudo certo. Para ele começar. Que ele vira um projetinho desse daqui. Então. Rocadical. Por exemplo. Antes disso. No processo de escrita dele. Ele fica aqui dentro. Então é meio que um guarda-chuva. Para os projetos iniciais. E aí. Aqui uma das coisas. Que por exemplo. A gente usa a ferramenta. Que é bem útil para a gente. Para ser escrito o projeto. Ele tem um fluxo em fases. Então. Por exemplo. Aqui eu tenho todos os projetos. Que tem andamento. Que ainda não estão prontos. Então. Os novos. Que são só ideias. Os que estão sendo escritos. Os que faltam juntar a documentação. Os que estão prontos para submeter. Para a lei. No caso. Para a ProxMS. E os que estão aguardando a resposta. Porque leva um tempo a resposta deles. Para a gente executar. Então. A gente tem toda essa gestão aqui dentro. Separado. Isso aqui substitui um pouco. Umas planilhas que a gente utilizava dentro do Google Docs. Então. A gente consegue ter essa gestão aqui dentro. E ter uma noção. Tipo. De como que está o andamento. Os primeiros projetos. Eu vou mostrar só alguns exemplos de coisas. Que a gente usa no RedMine. Mas a gente usa bastante. No dia a dia. Tem uma outra coisa. Que a gente usa bastante. Que é para gestão de tempo. Então. Tudo que a gente faz na Jatobá. A gente faz gestão de tempo aqui dentro. Então. Eu peguei aqui do mês atual. Tudo que eu trabalhei na Jatobá. Então. Está aqui. 18h45 horas. Que eu trabalhei esse mês. Foi pouco. Inclusive. E aí. Isso para a gente é legal. Porque a gente tem um indicativo. De onde a gente está gastando nossas horas. É uma coisa legal para a gestão interna da empresa. Então. Eu sei. Se eu estou gastando mais horas em TI. Ou em comunicação. Ou em reuniões. Etc. Para a gente depois vira tudo um indicador. Isso daí é bem legal. E. Acaba sendo bem útil para a gente. Uma outra coisa que a gente usa bastante. Que usa um exemplo. A gente. Aqui no caso. Deixa eu diminuir um pouquinho. Quando a gente faz gastos. Gastos do nosso bolso para a empresa. A gente tem um processo de fazer reembolso. Então. Todo o processo de reembolso fica aqui dentro. Do Redmire também. E aí. Nesse processo de reembolso. Eu anoto as coisas. Relativos ao. Ao gasto. Então. Quanto eu gastei. As notas. Etc. Para que fique. Toda a nossa gestão fiscal. Fique corretamente. Então. Gastei 21,66. Nessa data. E aí. Como que foi o tipo de despesa. Mas. Só para alguns exemplos. Do que a gente usa. Atualmente. O Redmire. Ele é uma das. A principal ferramenta. Que a gente usa. Para a gestão interna. Então. Para a gente. Todas as tarefas. Que a gente faz. O tempo. Tudo. O que está sendo feito lá dentro. Além disso. A gente tem trabalhado também. Com dois plugins. Que é o de contatos. Que é um tipo de um CRM. Que gera todos os contatos relativos. Aos projetos que a gente faz. E o de finanças. Que gerencia todas as finanças nossas. Da Jatobal. Da empresa. E para cada projeto. Tem uma finança específica. Separada. Então. Para fazer a pressão de contas depois. A gente tem usado. Um plugin do Redmire. Não tem. Esses plugins que a gente usa. Eles são plugins. Que não tem todas as funcionalidades. Eles são. Se você quiser. Ter ele funcionando 100%. Tem que comprar uma versão. Meio que. Enterprise dele. Então. Eles funcionam legal. Porque a gente está precisando. Está funcionando. Mas. Eu já visualizei. Que precisa. A gente vai precisar de mais coisas ainda. Deles. Mais para frente. Mas. O Redmire. É uma ferramenta bem interessante. Porque a gente está fazendo. Tem atingido bastante. As nossas expectativas. Posso falar mais dele depois. Uma outra ferramenta. Que a gente usa bastante. Que a gente. Quer dizer. Que a gente está. Começando a usar agora. É o LimeServe. Não sei se vocês já ouviram falar. O LimeServe. Ele é uma ferramenta de formulário. Ele é parecido com o que o Google Docs faz. Com aqueles formulários. Que você cria. Com planilhas lá. Que você cria um formulário. A pessoa responde. Ele te retorna a resposta. Numa planilhazinha. O LimeServe. Faz isso que o Google Docs faz. E faz. Bastante coisas a mais. Então. Você consegue fazer fluxos de respostas. Se a pessoa clicar em tal coisa. Muda o formulário. Se a pessoa quiser subir um arquivo. Ela tem como subir um arquivo. Subir uma foto. Dentro do formulário. Isso tudo volta para a gente. A gente usou. O LimeServe. Para criar um formulário. Que é esse daqui. Que quando uma pessoa. Ela tem uma ideia de um projeto. Que ela quer fazer com a gente. A primeira coisa que a gente pede para ela. É para ela preencher esse formuláriozinho. Então. Se quer um exemplo de formulário do LimeServe. No caso aqui. A pessoa pode ser pessoa física ou jurídica. E dependendo da resposta dela. Tem campos específicos. Então. Se ela for pessoa física. Aparece os dados que ela tem que preencher. Se ela for pessoa jurídica. Aparece os dados. Ela é uma ferramenta bem simples de usar. Bem tranquilo. E ela permite umas coisas que são legais. Que por exemplo. O Google Docs não permite. Que é você subir arquivos. Então. A gente trabalha muito. Nessa inscrição. A pessoa tem que subir alguns documentos. Então. Se ele clica aqui. Ele já. Anexa o documento. E já vem direto para a gente. Então. É uma ferramenta de formulário bem interessante. Depois. Tudo que foi escrito aqui. Gera uma. A gente pode exportar os dados em planilhas. Do LibreOffice. Ou em CSV. JSON. Ele gera um monte de formato. Então. Ela é uma. Uma ferramentinha bem legal. Que a gente está utilizando. Por enquanto. A gente só tem esse formulário. Que a gente utiliza dele. Mas. A ideia é. Ir utilizando. Criando os novos. O Rock Radical. Ah. Isso. Ah. É verdade. No festival do Rock Radical. Que a gente mostrou. Era uma. Era um evento de bandas. E a gente. Tinha uma parte das bandas. Que precisamos se inscrever. Para tentar tocar no festival. A gente fez uma curadoria. E. Na verdade. Não as. Tinha essa parte das bandas. Mas tinha uma parte dos skatistas. Que eles se inscreviam. Para participar do campeonato. E era um formulário desse. Que a gente utilizava também. O skatista entrava. Colocava os dados dele. Colocava a foto. O vídeo dele. Que era a maneira que a gente usava para avaliar. E depois a gente recebia toda essa informação. Então. Essa é a alternativa. Para conseguir deixar de usar o formulário do Google. E ela. Na verdade. Ela é bem superior ao formulário do Google. Tem bem mais coisas para utilizar. A única coisa é que. Você precisa ter um servidor para rodar ele. Ou. Alugar um dos servidores. O próprio MServe. Não é um serviço. Disponível para você utilizar. Já funcionando. Mas ele é uma ferramenta muito boa. Uma outra ferramenta que a gente utiliza. É o Red Matrix. Esse daqui. Talvez seja menos conhecido. Mas. Ela é uma rede social. Livre. E federada. A gente utiliza também. O Facebook. E o Twitter. Que é uma. É uma coisa que. Infelizmente. A gente precisa estar trabalhando. No meu ponto de vista. Infelizmente. Porque são ferramentas bem complicadas. Mas que é o site da Jotobar. Então tem aqui o link para o Facebook. Para o Twitter. E a gente tem esse terceiro link. Que é o link para o Red Matrix. Que é essa. Vou mostrar só a cara dela para vocês. Depois vocês quiserem conhecer. Posso falar mais. Que é essa daqui. É a página da Jotobar. Na Red Matrix. Tem alguns. Deixa eu ver. Acho que tem um último post. Que a gente fez aqui. Que é o post. Que a gente. Se vocês continuarem. Da final da palestra. A gente tem uns caderninhos. Que é um dos projetos nossos. Que tem uns desenhos. De uma artista de Campinas. Que a gente vai. Sortear no final. Então foi o último post. Que a gente fez. Mas resumidamente. A Red Matrix. É uma rede. Similar ao que o Facebook é. Só que ela é bem superior. Entre outros motivos. Por ser código aberto. E por você não ter um servidor centralizado. Então. A gente tem uma conta da Red Matrix. Em dois servidores separados. Se um dos servidores para de funcionar. A gente consegue. A nossa rede não sai do ar. Então é uma ferramenta bem interessante. Você consegue customizar. Toda a interface. Dela. Tem recursos muito legais. Recomendo depois vocês conhecerem aí. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza também. A gente utiliza o Telegram também. Não sei se vocês conhecem. O Telegram é uma ferramenta similar ao WhatsApp. Só que o cliente dele é livre. Então. Você tem uma implementação livre dele para Android. Eu acho que tem para iPhone também. E tem versão web dele também. Eu coloquei um ponto de interrogação ali. Porque ele não é 100% livre. O servidor do Telegram é fechado. Então. Mas. Pelo menos a gente está tentando fugir um pouco do monopólio do WhatsApp e Facebook. Então. Mas é uma ferramenta que a gente usa bastante no dia a dia da Jotobar. Então. Boa parte da nossa comunicação é por essa ferramenta. Ele tem criptografia. Tem alguns circuitos bem interessantes. Essa é uma das ferramentas que a gente trabalha. Além dessas ferramentas. Tem outras que a gente usa no dia a dia. Principalmente a gente que usa Linux nas máquinas. A gente usa bastante o LibreOffice. O Gimp e outras ferramentas. Mas. Em menor quantidade. E. A gente trabalha também com. Todo o material que a gente produz. De foto. Logo. Identidade visual. É tudo disponibilizado em Creative Commons. Então. Isso é. Nossos projetos. Eles. Normalmente. A gente. Que nem esse do festival. Eles tem um início, meio e fim. Nesse processo deles. Acaba gerando muito material. A gente cria identidade visual. Cria logo. Cria site. Tira foto. E depois a gente compartilha tudo isso daí. Com licença Creative Commons. Porque a gente sabe que. Falta material. Em Creative Commons. E a gente mesmo usa muito material em Creative Commons. Então. Os nossos materiais são compartilhados. E sempre que a gente cria alguma coisa. Que a gente às vezes precisa fazer apresentações com fotos. Que a gente não tem. A gente acaba sempre usando fotos em Creative Commons. Então. A gente não pega qualquer foto. A gente vai lá e pega as que são. As que permitem o uso livre para produzir. Então. Isso é um cuidado que a gente tem. E o que a gente produz de software. No caso. Até hoje. Basicamente. Foi o nosso site. Também está compartilhado com o GPL. Eu falei. Acho que mais rápido. Do que eu imaginava. Já indo. Mais ou menos. Para o meio. Para o fim. Eu vou comentar. Dois softwares que a gente. Tentou utilizar. E eles não vingaram. Tipo. A gente parou de utilizar. Porque. Por alguns problemas. Além desses outros que falaram. Bem. O primeiro deles. Esse que chama Bonita BPM. Não sei se alguém já ouviu falar de softwares BPM. Softwares. Esse tipo de software. São softwares para. Basicamente. Você consegue modelar o fluxo. Do negócio. Ou do processo. Graficamente. E pelo que eu entendi. Você consegue executar. O fluxo passo a passo. De um projeto. Eu tenho. Acho que. Eu tenho. Um arquivo aqui. Deixa eu só encontrar. Que foi gerado nesse software. Para vocês terem uma noção. Do que é que ele. Que ele faz. Espera só um segundinho. Gestão. Marketing. Plano de negócios. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Bem. Daqui a pouco. Eu vou ver se o encontro. Eu mostro até o arquivo que ele gera. Mas basicamente. A principal função pela qual a gente utilizava ele. É para desenhar. De fluxogramas. De nossos processos internos. Então. Como que a gente. Quando vai fazer um projeto. Qual que é o fluxo. Que cada pessoa da Jatuba faz. Ou quando. A gente vai ter uma decisão. Um. Sei lá. Um fluxo financeiro nosso. Como que ele acontece. Quem faz o que. Etc. A gente utilizava. Essa ferramenta. Para desenhar esses fluxos. Porque as alternativas. Proprietárias. Elas são muito. Elas são ruins. E a alternativa. Que uma das pessoas da Jatuba utilizava. Ela só rodava em Windows. Então. Nem no Mac. Dos outros sócios. Funcionava. E aí. Eu fui atrás de uma. Essa aí. Pareceu ser uma das melhores. Só que ela é uma ferramenta muito pesada. Ela é feita em Java. É extremamente pesada. E. O tempo. Para fazer umas coisas muito simples. Era muito demorado. E o pessoal. Deu uma desanimada. A gente. Encostou ela por enquanto. Eu ainda não encontrei outra solução. Mais rápida. Que fazia o que a gente queria. Então. Por enquanto. A gente está meio que. Sem solução. Eu já mostro. O que ela fazia daqui a pouquinho. Essa foi um dos casos. Tem um outro caso. Que não deu muito certo. Que foi do Soze. Eu não sei se vocês conhecem o Soze. Ele é uma alternativa livre ao Preze. Que faz aquelas apresentações bonitas. Que gira e roda. O Preze. Ele é proprietário. Você precisa. Ele. Eu não sei se ele usa flash. Nem sei o que ele usa. Mas ele. Você não tem como. O código dele não é fechado. Você não sabe como ele é feito. O Soze. Ele é um plugin. Do Inkscape. O Inkscape. É uma ferramenta de desenho. Vetorial. E você consegue. Com o Soze. Fazer apresentações dinâmicas. Dentro do Inkscape. Ele é muito legal. Faz coisas muito bonitas. Eu posso até mostrar. Umas apresentações. Que eu já fiz em Soze. Para vocês. Porque ele é bem. Ele é realmente bem interessante. Só que. O Soze. Ele funciona muito bem no Linux. Se instala com. No caso do Debs. Na apt-get. Está funcionando. Sem dor de cabeça. Só que. Dos cinco sócios. Que somos. Três são. Usam Mac. E aí. Eu fui tentar. Uma das pessoas. Que ia usar ele. É uma pessoa que usa Mac. E aí. Eu fui tentar utilizar. Instalar. E foi um sofrimento. Porque. Tem como instalar. Mas tem milhões de dependências. Eu fui tentar. E tive. E não consegui fazer ele funcionar. No final das contas. Conforme a gente queria. Então. Ele está meio parado. O uso dele. A ideia. É utilizar. Eu provavelmente. O que vai acontecer aqui. Eu vou começar a fazer essas coisas. Porque eu uso o Linux. Então. A pessoa que ia fazer. Ela vai deixar de fazer. Eu que vou começar a fazer. Criar as apresentações. Com o Soze. Mas. Mesmo assim. A gente vai tentar utilizar. E eu ainda. Eu preciso dar uma pesquisada maior. Porque eu já gastei um tempo. Mas eu ainda não consegui. Encontrar. O que foi a. Onde foi o problema. Na hora da instalação. Espero que. Que em breve eu consiga. Depois eu. Eu mostro uma apresentação em Soze. Para vocês. Mas fica realmente bonito. E ele tem uns recursos muito interessantes. Por exemplo. De inserir vídeo. Na apresentação. E fica. Realmente. Bem interessante. Deixa eu ver se tem aqui. SVG. Eu não estou achando. Modificado. O tamanho. Se eu achar que eu já mostro para vocês. Então. Esses foram os dois principais casos de falha. Assim. Que a gente teve. De tentar usar software livre. Na Jatobá. Bem. Próximos passos. Então. A gente não usa só software livre. Na Jatobá. A gente usa vários softwares proprietários. Vários não. Mas alguns. Mas assim. Boa parte da gestão interna dela. É baseada no software livre. Então. Principalmente. Usando Redmine. E OnCloud. Que as duas principais. Que a gente utiliza. É. Tudo. São ferramentas livres. Tem algumas coisas. Que eu quero tentar tocar. Sou eu que cuido da parte de T. Da Jatobá. Então. Que eu quero tentar tocar. Para melhorar a nossa vida. E também. E também conseguir colaborar. Com a comunidade de software livre. Uma das coisas. Que eu tenho meta. De fazer. É um plugin. Que integra o Redmine. E OnCloud. O Redmine. Ele é uma ferramenta de gestão. De tarefas. E projetos. E OnCloud. Ele. É uma ferramenta de nuvem. Para arquivos. Contatos. Agenda. E várias outras coisas. Eu queria fazer um plugin. Que integrasse. Duas coisas. Principalmente. Os contatos. Porque dentro do Redmine. Eu tenho um plugin. De contatos. E no OnCloud. Ele gera contatos. Com o CardDAV. E eu queria integrar isso. Porque se eu conseguir integrar isso. Todos os contatos. Que eu usar no Redmine. Eu consigo depois importar. No meu celular. Usando o OnCloud. Porque ele tem um servidor. De CardDAV. Então. Se eu crio um contato no celular. Ele vai automaticamente. Para o Redmine. A Jato Baixo. Para a gente. Seria muito legal. Ou se alguém cria dentro do Redmine. Já aparece no meu celular. Porque como a gente trabalha com produção. Às vezes. Muitas vezes a gente está na rua. Fazendo alguma coisa. E precisa do contato. E aí. Entrar em uma outra ferramenta. Que no nosso celular. Gera um pouco de trabalho. Então. Essa é uma das coisas. Que não tem. Já procurei. Mas não existe. Para o Redmine. Que eu queria fazer. E uma outra. É integrar a gestão de arquivos. Dos dois. Porque o Redmine. Ele permite você subir arquivos. Num projeto. Então. Você pode subir arquivos. Qualquer tipo de arquivo. Lá dentro. Só que a gestão dele. De arquivos. É meio confusa. E a gente já usa o OnCloud. Para alguns tipos de arquivos. E eu queria integrar. Que os arquivos. Que eu subisse no Redmine. Ou os que estão no OnCloud. Eles conversassem. Porque se eu estou usando. Uma interface. Ou outra. Ou se eu estiver offline. Eu consigo acessar. Dos dois jeitos. Esses arquivos. No fundo. A minha ideia geral. É conseguir centralizar. O máximo que dá no Redmine. Para tudo que a gente faz. É já tobar. A gente está caminhando. Um pouco para isso. Esses são alguns dos passos. Uma outra coisa. Que eu queria fazer. Que eu nem. Talvez tenha algum jeito. Mais fácil. Do que eu estou pensando. Mas. Tanto o Redmine. Quanto o OnCloud. Eles ficam no servidor. Nosso. Que fica nos Estados Unidos. Um servidor. É um servidor web. E às vezes. A gente trabalha. Muitas vezes. Dentro do nosso escritório. E às vezes. Quando está todo mundo utilizando. A nossa banda de internet. A conta. Porque é uma banda de internet baixa. Para o fluxo que a gente está utilizando. E dar uma reduzida no desempenho. E eu sei que. O fluxo de internet. Que a gente tem. O principal. É dessas duas ferramentas. Tanto subindo arquivo. E baixando informação. Etc. O que eu queria fazer. É criar um servidor local. Com Raspberry Pi. Provavelmente. E colocar uma instância. Dos dois. Rodando. Que quando a gente estivesse no escritório. A gente utilizasse lá local. E ele só fosse sincronizando. De tempos em tempos. Com o servidor web. Eu não sei muito bem. Como fazer isso. Eu acho que não é difícil fazer. Eu acho que dá para fazer. Com o próprio banco de dados. Acho que o MySQL permite. Alguma coisa assim. De ficar atualizando. Mas a ideia era reduzir. O uso de internet. Porque a maior parte do tempo. A gente está no escritório. E não precisaria. Eu estar usando a internet. Para essas coisas que a gente faz. Então esse é um próximo passo. Que seria uma contribuição. Que se funcionasse. Para ser replicado. Em outros contextos. Que eu acho que é bem legal. Você não precisaria. Ter uma conexão de internet. Tão potente. Para ter um serviço. Usar um serviço. Esse serviço. Pelo menos a distância. Usaria localmente. E ele ia sincronizando. Conforme desce. Aí eu só marquei. Dentro do nosso uso diário. Alguns emperros. Emperros proprietários. Que seriam. Ferramentas. Que eu ainda não consegui. Alternativas livres. Que fossem. Suficientemente boas. Porque a gente precisa. Tá. Então. Acho que. De todas. A principal. É que está lá em cima. Que são as planilhas do Google Drive. Do Google Docs. Não sei se todos. Já usaram as planilhas do Google Docs. Que você. Permite você editar. Cada um num lugar. Simultaneamente. A gente usava muito documento. Do Google Docs. A gente tem usado menos. Os. Tipo hoje. Mas agora a gente tem usado. A gente usa muito planilhas. Para alguns controles financeiros. Algumas coisas assim. E eu ainda não encontrei. Nenhuma solução. Boa o suficiente. De. Edição. Simultânea. De planilhas. Eu sei que tem o EtherCalk. Mas ele é bem limitado. A gente está aí. Numa busca. De talvez. Tentar substituir. As planilhas do Google Docs. Mesmo os documentos. Do tipo Doc. É. A gente. Eu já tentei usar. Dentro do OnCloud. Ele permite. Edição de documentos. Textos. Simultâneo. Só que. Ele tem alguns bugs. Ainda não está funcionando. A 100%. Então. Precisa. Substituir. Um outro problema. Que a gente tem muito. Principalmente com material gráfico. É o Illustrator. Não porque a gente. A gente praticamente não usa o Illustrator. Mas. As pessoas que criam. Logos para a gente. Identidade visual. Todo mundo usa o Illustrator. E o Illustrator. Ele não gera arquivos. Que são. Compatíveis. Com o Inkscape. 100%. Então. São arquivos que ele tem. Ele tem. O Illustrator. Ele não gera o SVG padrão. Que é padronizado. Ele gera um SVG super complicado. Que tem uns trechos binários. Nele fechado. Então. Isso dificulta muito. Tem alguns. Alguns logos mais complexos. Que quebram. Quando a gente abre o Inkscape. O Mac OS X. Então. A gente está. Está em uma. Talvez no futuro distante. Eu não sei. Se nossos sócios vão topar. Migrar. Mas. Os três. Os outros três. Utilizam o Mac. Quem sabe. No futuro próximo. Migrar para um. No Linux. Aí está. Não. Isso. Pelo menos eu tenho vontade. Eu acho que. Eu tenho percebido muito. Eu não sei. Não entendi muito bem. Por que. Mas eu imaginava. Como é que ele era uma. Uma máquina. Com desempenho muito bom. Mas às vezes eu vejo eles usando. E é tão pesado. Que eu fico pensando. Que acho que. Talvez eu consiga. Fazer eles migrar para o Linux. Por causa do. De quão lento. Às vezes a máquina fica. Mas ainda é uma coisa. Eu vou esperar um pouco. Eles sofrerem um pouco mais. Para propor um teste. Vocês não querem experimentar. Ver se funciona. Com o Linux. Não fica um pouco mais rápido. Porque tem horas. Que eu vejo. Eles não tem nada aberto. Na máquina. A máquina. Fica lá. Aquele arquirizinho. Travado. E o Office. No caso aqui. O Microsoft Office. Ele é um pouco delimitante. Também. Porque o pessoal. Que usa o Mac OS. Eles usam. Infelizmente. O Office. Eles não usam o LibreOffice. E eu tenho alguns problemas. De compatibilidade. De apresentações. Principalmente. Do que vem do PowerPoint. Para o LibreOffice. Isso é meio ruim. Às vezes. Porque a gente precisa. Às vezes um faz. E o outro precisa alterar. Isso às vezes dá umas dores de cabeça. São. Acho que as principais. Que a gente tem sofrido. Que a minha ideia. A longo prazo. Seria conseguir. Passar elas. Ultrapassar. E aí. Dada toda essa experiência. Que a gente acumulou. De. Usar software livre. Dessas ferramentas. Que eu falei para vocês. Tem alguns pontos. Que eu trouxe. Que seriam para discussão. Que eu tenho comigo mesmo. Um pouco. Eu acho que são importantes. Dentro do contexto. De usar. Software livre. Numa empresa pequena. Então seriam esses. Uma delas. Que eu acho que é bem importante. Que foi. Tipo. As questões que permitiram a adoção. Que seria. Por que que a gente. Por que que eu consegui. Fazer. A Jatobal. Usar esses softwares. Então tem alguns. Primeiro. Gratuidade. A gente é uma empresa pequena. Não tinha dinheiro. Então a gente não ia comprar. Por exemplo. Nenhum sistema de gestão de tarefas. No começo. Porque a gente ainda. A gente. Existe desde. Mais ou menos. Do começo de 2013. A gente não tem recurso. Para comprar nenhum software. Eu nem sei quais são. Bem as alternativas. Proprietárias. Mas não tem. Não tinha. Condição de comprar. Provavelmente. Pagar uma licença. Então. A gente foi para o. Isso daí. Foi um ponto que. Que permitiu. Um outro ponto. Foi. Vou inverter ali. As vantagens técnicas. Então. Por exemplo. Antes de usar o OnCloud. O pessoal. A gente começou a usar um pouquinho. O Dropbox. Porque o Dropbox. Ele tem uma limitação de tamanho. De espaço. Você pode até comprar mais. Etc. E aí. Quando eu falei. A gente pode ter o nosso OnCloud. E o nosso servidor. Vai ficar. O tamanho que a gente tiver. Aí. Foi fácil de colocar. Então. Beleza. Vai. E do Redmine. Também foi um pouco parecido. Porque a gente não tinha. Muitas outras alternativas em mente. A hora que eu mostrei. Eu falei. Ele faz isso. 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 Aí. Beleza. Então. Vamos. Então. Foi. Porque eu também trouxe. A primeira proposta. Já foi. Já foi. Uma proposta livre. E tem uma outra coisa. Que é bem sensível. Na nossa adoção. Que foi ter um técnico no time. De nós cinco. Eu sou. Eu tenho experiência com programação. Eu sou formado em computação. E. Isso daí facilitou bastante. Porque. Vários dos sistemas que a gente usa. Eles precisavam. De um certo. Expertise. Pelo menos para instalar. Então. O Redmine. Ou o Cloud. Precisava ter uma configuração. Etc. Isso daí foi uma coisa que facilitou. Se não tivesse. Pelo menos. Esse do meio aqui. Eu acho muito difícil. Que fosse utilizado. Sem algum tipo de assessoria. Então. Alternativa. Talvez fosse. Alguma empresa. Que prestasse. Um tipo de assessoria dessa. Que até. Eu. Pelo menos. Não conheço. Não pesquisei muito. Mas tem muitas empresas no Brasil. Que fazem esse tipo de serviço. De. Uma empresa. Para uma empresa pequena. Uma assessoria de soluções livres. De. Instalar. De configurar. Dar suporte. Etc. Eu não sei se existe. Eu não sei se. Se é viável financeiramente. Também. Qual que é o custo. Para manter. Então. No nosso caso. O teu técnico. Foi. Acho que fundamental. Ter uma pessoa que. Que entendesse. Para poder. Para funcionar. Um ponto. Que. Talvez. Não seja tão claro. Para todo mundo. Dentro da nossa empresa. Apesar de eu já ter. Conversado um pouco. E todo mundo acompanha um pouco. As coisas que eu faço. Dentro do software livre. É da importância. Ideológica do software livre. Então. De. Por que é importante. O software ser livre. E acho que isso daí. É uma coisa que. Naqueles outros. Software. Isso aqui. Que ainda emperra um pouco. A nossa. A liberação. Mais. Mais. Completa. Eu acho que ainda falta um pouco disso. Dessa compreensão. Por que é importante. Usar software livre. Eu acho que não é todo mundo. Da Jatobac. Que tem isso. Mas é uma coisa que se constrói. Acho que é. Não é. Talvez. De uma hora para a outra. Eu acho que talvez. Isso fosse um ponto. Que auxiliaria. É importante. Querendo ou não. A gente estava vendo uma palestra. Agora aqui. Que era de um pessoal de arquitetura. Que eles tinham uma empresa de arquitetura. E eles usam só. Software livre. Eles são dois. E você percebe. Que eles entendem muito bem. A importância do software livre. Eles também. Usam muito. Por causa da questão financeira. Do gratuito. Mas você percebe. Que eles. Que eles compreendem. Então. Eu acho que isso é um ponto. Que é importante. Para a adoção. Facilita. E aí tem um ponto. De discussão futura. Que eu acabo atendendo. Bastante. Que é. Como retornar. Porque a gente usa. Várias ferramentas livres. E acho que é importante. Retornar isso. Para as comunidades. Que desenvolveram elas. E aí. Tem algumas coisas. Que eu já tento fazer. Então. Primeiro. Divulgação. Então. Por exemplo. Eu vim falar aqui. Sobre isso. A gente divulga. Nas redes sociais. Vira e mexe falando. As ferramentas que a gente usa. Que nem o Red Matrix. A gente vira e mexe. Divulga. E fala. A gente está usando o Red Matrix. Que se conhece. No Facebook. A gente posta. A gente usa uma outra rede. Vai lá conhecer. A gente utiliza. O Red Mind. Conheça. Então. A gente faz um processo de divulgação. A gente. Como a gente trabalha. Com padrões abertos. Com o SVG. Todo design. Que a gente contrata. Ele acaba tendo que mandar o arquivo. Para a gente em SVG. A gente pede. No contrato com ele. E é legal. Porque. Vários deles. Acabam gerando essa conversa. Mas por que vocês usam SVG? A gente acaba comentando. No Nixcape. Então. Você acaba fazendo. Uma pequena evangelização. Ali no processo do contato. Que é uma coisa que eu acho que é importante. Também. Que as pessoas vão ficando sabendo. Quem nunca ouviu falar do software livre. Eles acabam sabendo. E aí tem dois pontos. Que são. Meio. Mais para o futuro. Mais investimento de tempo. Esse daqui. Na verdade. Não é tão futuro. Porque eu. Parte do tempo que eu estou. Na Jotobar. Eu acabo. Eu estou começando a desenvolver. Aqueles plugins. Que eu falei lá. Para o Red Mind. Algumas coisas. Que vão ser. Que vão ser coisas abertas. Então. São tempo remunerado. Pela empresa. Que eu gasto lá. E eu. Eu gostaria muito. Que no futuro. Que a gente tivesse. Uma situação financeira razoável. Que a gente pudesse investir financeiramente. Também com as comunidades. Isso é uma coisa que eu nunca conversei. Muito dentro da Jotobar. E eu também. Porque a gente não tem. Essa estabilidade financeira ainda. Na empresa pequena. Mas é uma coisa que eu acho que seria importante. Para retornar. Tudo que a gente utiliza. Dentro dessas ferramentas livres. Esse aqui é o nosso site. Jotobacultural.com.br Depois se quiserem dar uma olhada. No que a gente faz. Tem os nossos projetos. E. Um pouco do histórico da empresa. Essa apresentação. Ela foi feita com o Pinpoint. Não sei se vocês conhecem. É uma ferramenta de apresentação. Bem legal. É bem simples. É uma ferramenta de apresentação. Para hackers. Que eles falam. Porque você usa só texto. Para fazê-la. Ela é bem legalzinha. E. Eu coloquei uma foto. Do meu gato. Para. Fechar a apresentação. Ver se vocês têm perguntas. E. Acho que é isso. Ah. E se vocês fizerem perguntas. A gente tem. Quem fizer pergunta. Pode escolher os cadernos. Esses três aqui. Eles foram feitos. Para uma artista lá de Campinas. Eles foram feitos artesanalmente. Então. Fica de brinde. Para quem perguntar. Você falou do Soze. Você classificou ele. Nas dificuldades. É. Eu só queria entender. Se a dificuldade. No caso do Soze. Especificamente. Na edição dele. Na construção. Porque. Imagino que seja isso. Na. Hora de instalar. As dependências. Como você falou. Mas. Visualização. Como ele roda a web. No SVG. Não tem problema nenhum. Pelo menos. Do que você percebeu. Em outras. Em outros sistemas operacionais. Como o caso do macOS. Está. Mesmo na hora que o macOS. Dá aquela engasgada lá. Ele funciona bem. É. O problema do Soze. É o. Foi instalar mesmo. A gente. A pessoa que ia usar o Soze. Que a. Que a Bel. Que é uma das outras sócias. Ela. Ela trabalhava. Ela já tinha usado. O Prezi. Várias vezes. Né. Aí eu mostrei para ela o Soze. Na minha máquina. Mostrei para ela usar. Para ver como que funcionava. E. Foi. Foi interessante que. Ela não. Não achou difícil. Não vê nenhuma dificuldade. Mas ela. O que ela sentiu falta. A primeira coisa. Ah. Tem um. Um posto do Eduardo ali. É. A coisa que ela sentiu dificuldade. A primeira coisa. Foi. De não ter modelos prontos. Né. Porque o Prezi. Ele traz uns modelinhos prontos. Será que não são muitos. E. E. Eles são meio limitados. Mas. Trazemos modelinhos prontos. Mas. É o que ela fez. Ela pegou. Pegou. Os modelos prontos. E colocou dentro do Soze. Para usar. Então. Acabou. Usar o Soze. Não foi um problema. No primeiro momento. Apesar que ela não usou muito. Por causa que a gente não conseguiu instalar na máquina dela. Mas. A principal dificuldade. Foi a instalação do Soze. E. Eu até. É uma coisa que está na minha. To do list. Para ver se eu consigo resolver um dia. Porque. Acho que. Colaboraria com outras pessoas que fossem instalar. Parece que ele funciona no Mac. Mas. Acho que a última versão do Mac OS X. É um pouco incompatível com ele. E aí. Imagino que tem pouca gente que colabora especificamente com isso. Na ferramenta. Eu estou procurando aqui a palestra. Eu queria mostrar para vocês. Mas. Eu não estou encontrando. Daqui a pouco. Eu vou achar. Eu já mostro. Do Soze. Do Soze. Pode ir. Deixa eu só. Tipo. Tentar complementar um. Usar a pergunta dele aqui. Sobre o Soze. Ele é um plugin. É um plugin. Eu uso. Um pouco o Inkscape. Conheço. Um pouco de Inkscape. Ele adiciona a funcionalidade do Inkscape. E aí você constrói dentro do Inkscape. E você exporta ele. Como? Que formato? Eu posso. Ele fica em SVG? É em SVG. O SVG. Para quem nunca mexeu com o arquivo. O formato SVG. Ele é um formato que ele é maravilhoso de arquivo. Ele é muito. Porque ele é um formato aberto. De vetor. Só que ele tem alguns recursos. De animação. Então você tem como fazer animação. Usando o formato SVG. Colocando para ele mexer sozinho. Depois de um tempo. Ir para um lado. Crescer. Diminuir. É bem. Ele é um formato bem interessante. Então. O que o Soze faz na verdade. É colocar essas funcionalidades no seu arquivo. Você diz para ele. Eu quero que depois desse pedaço. Vai para esse. Aí ele salva o SVG com essa funcionalidade. O SVG continua abrindo no Inkscape normal. A única diferença é que se você abrir o SVG no navegador. Ele tem a animação pronta. Eu vou mostrar. Já que veio a pergunta do SVG. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação feita com o Soze. Para vocês terem uma noção. Espera só um minutinho. Do que ela faz. Não sei por que sumiu. Essa palestra daqui. Aqui. Só um minutinho. Fedele. Só aproveitar enquanto você procura aí. Só fazer uma observação assim da minha, nossa experiência. Que eu e o Sávio trabalhamos juntos também. Na Casa da Cultura Digital. Desenvolvendo alguns projetos. Percebi, assim, algumas semelhanças, assim, do seu cenário que você preparou aí para a sua empresa. A gente não tem uma estrutura diretamente empresarial, mas que requer também uma organização, que lembra uma gestão. Que lembra aí o que temos nas empresas. E vejo uma aproximação muito grande. Gostei muito, por exemplo, do exemplo do Redmine. Você tinha comentado o Redmine mais cedo. Achei bem legal, assim, a utilização que vocês fazem. Vejo diferenças do exemplo que eu dei do Open Atrium. Mas eu acho que são complementares. É possível também vocês pensarem na utilização do Open Atrium para determinados casos. Tendo o parâmetro aí do que temos no Corais. Eu acho que você consegue entender bem o que dá para se fazer. E, no mais, assim, gostei muito do cenário que você construiu. Me interessei muito na ideia do OneCloud sincronizando no local para o web. Vale a pena também pensar em implementar isso. Isso aqui é uma apresentação feita com... Então, vocês estão vendo que eu estou no navegador. Eu abri esse arquivo aqui que está na minha máquina. Que é o SVG que eu construí no SOZE. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz só há um tempo. Falando sobre software livre e privacidade. Isso aqui é o tipo de coisa que ele faz. E é de uma maneira relativamente simples. Não é muito difícil. Isso daqui, só para mostrar para vocês. Eu estou só pondo para um lado ou para o outro. Mas, se eu der zoom, se eu diminuir o zoom dele, isso aqui é um arquivo SVG. A única coisa é que eu digo qual parte dele que é... Ele é bem interessante. Ele faz umas coisas bem legais aqui. Dá para passar de uma vez só ou dá para passar com transição. E, como ele é um arquivo SVG, você leva ele com você e coloca em qualquer lugar. Abre o navegador e funciona. É muito legal. É bem simples de usar. Não é muito difícil. Eu não sei se estou com ele instalado aqui. Eu posso até mostrar. Basicamente, o que o SOZE traz dentro do Inkscape, ele traz um... Isso aqui é o Inkscape, para quem não conhece. Ele é uma ferramenta de ilustração vetorial muito simples de usar. Para quem nunca mexeu, que nem eu, com o Corel, é a melhor ferramenta que existe. Eu acho que ele é bem interessante. Então, eu desenho aqui, sei lá, um quadrado. Vou desenhar um outro quadrado aqui. Escrever uma coisinha. Oi? Tudo bem? Eu coloquei dois quadrados, porque normalmente você precisa indicar aonde que vai acontecer, onde começa e para onde vai. O fluxo passo a passo da apresentação. Aí eu pego aqui. Vou marcar isso daqui. É um dos quadros da minha apresentação. Então, eu vou fazer o seguinte. Filtros. Deixa eu ver se está aqui instalado. Tomara que esteja. Não, extensões, desculpa. SOZE. Aí ele abre para mim. Eu vou criar, então, um slide novo. Criei um slide. Como eu marquei aquele quadrado, ele sabe que esse slide é aquele quadrado que eu marquei. Eu vou dar OK. Aí eu vou no outro quadrado. Extensões. SOZE. E crio o outro. OK. Tem um monte de configuração aqui, tá? De tempo, de deslocamento. Se você quer que seja rápido, mais rápido, mais devagar, etc. OK. Aí eu vou salvar isso daqui. Deixa eu colocar no... Purgatória. Teste. Provavelmente já sempre tem um teste salvo, mas tudo bem. Aí eu vou colocar aqui teste.sbg. Oi? Tá? Eu fiz isso aqui. Foi aquilo lá que eu fiz, basicamente. Quadrado. E aí se você faz um quadrado e gira ele, ele vai fazer a apresentação girar. Então, ele é muito simples de usar. Eu acho super simples. Não tem muita dor de cabeça, não. Eu acho que fica muito bonita as apresentações nele. E é legal que você dá para a pessoa, se ela quiser, ela pode abrir. E usar a apresentação e modificar e tal. Então, é bem legal. Recomendo para quem não conhece. Acho que teve até uma oficina dentro do FIS sobre o SOZ. Se eu não me engano. É bem legal. Mais alguma pergunta? Para todo mundo que ficou até o fim, vai ganhar o caderninho, tá? Aí os dois eles podem escolher, porque eles perguntaram. Mas se não tiver mais pergunta, eu agradeço todo mundo que veio. E acho que é isso. Obrigado. 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 Obrigada.